Música Foi uma noite especial para a garota de Marapanim que nunca participou de um concurso de beleza. É muito especial, porque eu venho de uma cidadezinha pequena, então estar aqui é um passo muito grande. E eu vim representando não só o meu clube, não só a mim mesma, meus pais, meus parceiros, mas também a minha cidadezinha Marapanim. Jéssica Palheta, de 18 anos, estava deslumbrada com o carinho dos membros do clube. Eles montaram até uma sala com um camarim só para ela, na sede do Caçazum. Eu espero que o Caçazum faça uma excelente apresentação, represente bem, a nossa candidata represente bem o clube, que a gente pelo menos se classifique entre as cinco, né? É o nosso sonho, principalmente o meu desejo, né? A grande oportunidade de competir veio pelo estilista veterano do Rainhas, João Maia. Ela veio para mim por uma encomenda de uma roupa e aí quando eu a vi, nossa, falei, essa menina tem que ser rainha, urgente. E aí eu fiz o convite e a partir daí a gente começou a se preparar. Saiando há muito tempo, a fantasia já está pronta há muito tempo, então... Para amenizar um pouco a ansiedade antes da apresentação oficial, rolou um bate-papo bem descontraído com sua antecessora de 2004. O evento aqui no Caçazum marcou a abertura oficial de apresentações das candidatas ao concurso. E esse ano está cheio de novidades. A TV Liberal irá transmitir, G1 estará transmitindo também e teremos agora o portal oliberal.com fazendo a transmissão dos bastidores do Rainha das Rainhas. Essa é uma novidade que eu já posso contar. Então, esperamos todos no dia 15, no Hangar, 15 de fevereiro, para mais uma edição do Rainha das Rainhas que vai ser fantástica. A TV Liberal irá transmitir, G1 estará transmitindo também, 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 G1 estará transmit